Salve, salve, mano. Sabia que com apenas 5 Robux você pode comprar uma skin do meu grupo do Roblox? Não é só isso, não. Todas as skins que vocês compram são convertidas em sorteio de Game Pass nas minhas lives. Então, gastando apenas 5 Robux, você tem a chance de ganhar uma Game Pass totalmente de graça. Ou melhor, por 5 Robux. Passa lá. Link do grupo na descrição. Bom, galera, hoje eu não tô com muito tempo, não, mano, porque já vai começar a partida, rapaz. Deixa eu dar uma explicação breve, cara, do que vai ser o vídeo de hoje, mano. Vai ser, basicamente, o beijo de fogo mais apelona aqui desse jogo, cara. Mas, na moral, vou estar aqui usando a respiração aqui do nosso querido Rengoku, rapaziada. Magician Hatch. Na verdade, eu não vou usar a Magician Hatch, não, porque eu acho que eu nem vou usar ele, mano. Vamos usar a Explosion, não. Explosion, não, né? Vamos usar aqui a Ralf Antikodo, que é a única que tem aqui uns ataques de fogo, então bora usar ela. Drop de boss eu não vou usar, vou deixar aqui com o Rinegan mesmo. E Mera eu também não vou usar, porque eu não quero Mera, rapaziada. E, mano, bora lá, rapaziada. Também tô de Iorite aqui, ele é um personagem de fogo, então, mano, rapaziada, é isso, cara. Não tenho o que dizer, não, mano. Ó, por algum motivo começou e eu não fui teleportado, mano, mesmo que não tivesse ativado ali em cima. Mas, já que a gente não foi teleportado, cara, me permitam explicar um pouquinho melhor, rapaziada. No caso, eu vou estar usando só a Flame aqui, rapaziada. Eu tô aqui com a Gura, mas, cara, a Gura só usa o Vzinho dela aqui pra atrair uns Tsunami. E, talvez, eu nem use ela nesse vídeo. Que, mano, essa Tsunami aqui, rapaziada, só serve pra roubar uma skill lá no meio da pancadaria dos malucos, tá ligado? O Rinegan também é um ataque que só usa mesmo o C aqui pra dar uma fugida às vezes aqui, ó. Esse X aqui também, cara, ele é muito bom pra fugir quando você tá morrendo. O T-Word eu quase nem uso, mas ele tá aqui no meu deck também. Pra, sei lá, vai que eu precise dar uma Time Stop, mas dificilmente usa. Só tá aqui só por tá, né, mano. A Quirk do Todoroki aqui, no caso, também vai tá aqui comigo, rapaziada. Porque, mano, o C é de Ice, o X também é de Ice, né, rapaziada. Porém, o C e também o X, rapaziada, são de fogos, mano. O X aqui da Todoroki, eu acho que talvez eu use alguma hora ou outra, mas eu vou usar mais ataque de fogo aqui nesse vídeo, rapaziada. No caso, essa aqui é a respiração do Rengoku, né, mano. Não sei se vocês já viram, acho que sim, né, mano. Não é possível que vocês nunca tenham visto o showcase dela. Ou então até mesmo que você tenha. Aqui tem o Flame Tiger, que ele lança esse dragãozinho. Aqui tem o C que ele dá um dashzinho e pá. Aqui tem o V, que ele meio que lança um dragãozão. Só que, mano, esse dragãozão aqui no torneio, rapaziada, tá meio bugado. Então eu não vou ficar usando muito o V. Então não estranhe se eu não usar o V, rapaziada. Porque, mano, esse V, ele meio que ultrapassa os limites do que eu deveria ultrapassar, rapaziada. Então, mano, meio que quando você usa isso em alguma pessoa, quando ele tá aqui, por exemplo, na parede aqui, ó. Meio que dá insta-kill nos dois. Então, mano, eu não vou estar usando esses dois aí, ó. Escolheram o V1 aqui, então bora o V1, cara. Veremos aqui quem que será a nossa primeira vítima aqui do joguinho, né, rapaziada. Bora ver, mano. Bora ver, cara. Ou então, vai que eu seja vítima, né, mano. Enfim, vamos ver, cara, ó. Tô aqui de máscara de rolo também. Cara, tá aí ficar? Não, tá aí ficar, não. Bom, então, receba esse ataque. Opa, já comecei errado, né, mano. Eu não posso usar ataque de fogo, não, galera. Calma aí, mano. Então, já bora aqui começar com esse X. Eita, fiz errado. Cara, eu não sou muito acostumado a usar essas coisas aqui, rapaziada. Mas, mano, vamos usar também. Porque é a meta, rapaziada. Olha. Ó, mano, eu não posso usar o V, mano. Isso que é ruim da Rengoku, rapaziada. Se eu usar o V, meio que buga, mano. É, mano, eu devo dizer que essa build que eu tô usando aqui, ela tá muito boa, cara. A única coisa que tá de boa aqui é o Iorite, mano. Ó, mano. Mano, ele fica nas paredes, velho. Isso aí que tá me complicando, mano. Se eu... Ó, mano, rapaziada. Ó, não bugou aqui, ó. GG, mano. Mas também não pegou nele, cara. Mano, eu vou me arriscar, cara. Esse cara tá correndo muito, meu parceiro. É doido. Olha isso, mano. O cara tá mantendo muita distância, cara. E eu não tô acostumado a usar essa flame. Então, cara, pra mim não tá uma vantagem muito boa aqui, não, cara. Olha lá. Esse aí que eu tô falando pra vocês, rapaziada. Se você passa da borda, você morre, mano. Então, na verdade, né? Tá bem lascado aqui, meu parceiro. Ó, rapaziada. Mano, esse V tá muito chato. Mano, os caras têm que desbugar isso logo, rapaziada. Dá moral, mano. Além do que a flame em si, rapaziada, não tá uma respiração muito boa pro PVP. Porque, mano, é muito de perto os ataques, rapaziada. Olha isso. Tipo, olha isso aqui, mano. Essa aqui até que tá boazinha, né? Você dá um rushzinho e essa aqui também. Só que, cara, o problema do V é que ele toda hora buga, rapaziada. E aí, mano, já viu a caquinha, né, mano? Essa respiração das chamas, ela tá melhor pro modo torneio que vem aquele... Aquela arena coliseu, mano. Aquela arena tá muito boa pra essa respiração. Mas caso contrário, ela tá bem ruinzinha, galera. Mano, devo dizer pra vocês, cara. Ó, aqui dá pra usar tranquilo, ó. Não é um negócio que vai nos impactar muita coisa, né? Mano, eu vou usar o Razen Shuriken também, galera. Porque, mano, essa buíde aqui, devo dizer que tá bem paia, mano. Ah, mano, o Lago não, velho. O cara tava na minha frente, velho. Meu Deus, nossa. Tô muito acostumado com a Thunder, velho. Ah, não, não, não. Morri. Morri não, morri não. Nossa, mano, eu esqueço que eu... Não, morri sim, velho. Mano, eu esqueço que eu não posso usar o V, galera. Meu Deus. É, mano, como vocês viram ali, cara. Se eu levar o cara junto no V da Rengoku, rapaziada, os dois morrem e ninguém ganha, tá ligado? Mano, nossa, velho, rapaziada, mano. Tá muito ruim isso aqui, velho. Na moral, acho que isso aqui foi a pior ideia de vídeo que eu já tive, cara. Na boa, velho. Mas antes de continuar o vídeo, gostaria de te apresentar a Rave Story. A loja externa que você pode comprar Robux por quase metade do preço original do Roblox. Sem dúvida, a loja é confiável. E se você comprar por Game Pass em vez de Robux, você não precisa pagar a taxa e fica ainda mais barato sua compra. Pra você fazer a compra, basta você criar um ticket e tirar todas as suas dúvidas com a staff do Discord. Rave Story, a loja mais confiável do mercado. Link na descrição. Tá, galera, voltamos aqui, ó. Já iniciou a próxima partida, cara. Deixa eu ativar o modo Hollow. Mano, pra dar um gásinho aqui pra ver se eu consigo roubar alguma aqui, eu vou usar esse aqui, rapaziada. Parece que esse aqui foi o modo Free For All. Não, não foi o Free For All, não, mano. Foi outro modo. Mas beleza, cara. Vamos ver se... Ó, tô de vermelho, tô de time vermelho. Vamos ver se eu consigo eliminar alguém aqui com essa respiração aqui, galera, ó. Que eu acho que tá tranquilo pra usar porque é uma arena grande, mano. Na 1v1 não dá pra usar essa aqui, rapaziada. Não vai ser uma boa escolha pra nós, mano. Realmente, no modo 1v1 não vai dar, cara. Ó, eliminei um cara aqui, ó. Tá me indo bem, rapaziada. Não, tá dando bom, tá dando bom, vai. Só que eu acho que o cara que eu eliminei foi do Iorith, mano. Iorith é muito roubado, na moral, velho. Mano, rapaziada. O único que os ataques extras aqui que eu vou usar aqui vai ser o Rasengan e esse outro aqui, mano. Ó, acabei usando o outro aqui, mas beleza. Não é tanto dano assim também, né, mano. Mano, pior que esse ataque aqui ele é muito ruim, rapaziada. Porque, mano, o melhor ataquezinho aqui é o C e o V pra PVP, mano. E o PVP buga muito, cara. Olha isso, mano. É todo mundo de ataque ruim, cara. Ó, agora eu peguei uma par dele aqui, ó. Mano, eu não tô entendendo nada, velho. Olha, toda hora eu confundo os ataques, mano. Eu esqueço que eu não tô com a Thunder, rapaziada. Porque, mano, eu ando usando muito ela, velho. E aí, toda hora eu confundo um pouquinho. Ah, esse aqui é o do vermelho. Olha se não é esse cara aqui, ó. Ó, acho que esse aqui vai. Levei um. Não levei, não. Roubaram minha kill. Sacanagem, viu? Nossa, mas eu sou muito ruim com essa respiração aqui, na moral, velho. Ó. O cara tá de Thunder, mano. Esse cara aqui não vai ser um oponente muito bom, não, galera. Ainda tá lagado, mano. Nossa, não. Não laga, não, velho. Qual foi? Ah, mano. Ah, mano. Internet, cara. Complicar minha... Ah, morri já, velho. Certeza que eu já devo que tô morto aqui, mano. Mano, tá tudo lagado. Olha isso, mano. Misericórdia, velho. Internet resolveu eu morrer do nada, velho. Misericórdia, rapaziada. Morri. Sem nem ver, mano. Só morri, tá ligado? Sacanagem, né? Vou tentar pegar esse carinha aqui, ó. Olha. Olha lá o bug, velho. Ah, misericórdia, velho. Ah, que ódio desse bug, cara. Por que os caras não arrumem essa desgranha, velho? Não, rapaz. Tá complicado. Olha a internet, mano. Nossa, por que eu fui resolver gravar esse vídeo, hein, galera? Na moral, mano. Tá tudo errado aqui, velho. Olha isso, mano. Ah, meu Deus do céu. O cara não tem nem o que dizer, rapaziada. Esse aqui vai ser o vídeo mais engraçado do canal, mano. Só pode ler isso tudo lagado, velho. Olha lá. Até travou o negócio tudo aqui. Achei que caiu a internet de ver, mano. Agora deu caralho mesmo, viu? Ah, rapaziada. Na moral, mano. Esse vídeo aqui teve tudo pra dar errado, hein, mano. Tá, galera. Bora pro round 2, mano. Reloguei o servidor aqui porque eu tava num servidor gringo. Não sei se vocês vão no servidor BR agora porque não mostram as mensagens que tava antes no chat. Mas vamos rezar pra gente tá num servidor BR agora, galera. Não só tava num servidor gringo, como também a internet tava querendo morrer, hein. Então, mano. Já nem dizia o que aconteceu, né, mano. Foi só a ladeira abaixo, né? Tá, galera. Pra nossa infelicidade, o que foi escolhido é 1v1, mano. E a arena de 1v1 tá um verdadeiro caos usando essa flame, cara. Na moral, rapaziada, mano. Outra partida que a gente vai perder aqui, ó. Porque, mano, não dá pra usar essa flame, cara. Não dá, rapaziada. Simplesmente não dá, mano. Que que fizeram é essa, velho? Olha isso. O cara tá voando, mano. Olha aí. Que viagem é essa, meu compatriota? Olha isso. Olha aí. Ainda tá lagando, olha aí, mano. Fazendo, não. Tá normal até agora, mano. Basta eu querer começar a gravar, mano. Tá ruim, velho. Agora foi. Como é que... Rapaz. Esse cara tá pior que eu, mano. A internet do cara tá morrendo, velho. Meu Deus, rapaziada. O que tá acontecendo aqui, mano? Tá tudo lagado, velho. Nossa, mano. Esse vídeo aqui tá sendo cúmulo, velho. Não, acho que não é eu que tô lagado, não. Oxi. Tá bugando é tudo aqui, rapaziada. O que é isso, mano? Mano. Mano. O que tá acontecendo aqui, rapaziada? Pelo céu, galera. Que viagem é essa, mano? Eu não entendi foi nada, velho. Mano, tá tudo bugado, rapaziada. É lamentável. Tá, galera. Bora pra próxima aqui, mano. Agora é o modo que eu tava querendo, rapaziada. Esse modo aqui ele é melhorzinho, que é que ele não buga o V. Então eu posso usar ele à vontade aqui, meu parceiro. E solar geral, filhão. Bora. A laja começou a lagar, mano. Ô, o que é isso, cara? Tá o de boa, tá começando a gravar, mano. Olha isso. Ah, não, rapaziada. Hoje não tá dando, não, mano. Tá tudo dando errado. Olha isso. Ah, velho. Pelo amor de Deus. O que é isso, mano? A internet só laga na hora que eu entro no torneio, velho. Na moral, tio. A gente já dava um tempinho agora de pouco ali, rapaziada. Deu uma pausada aqui. E, mano, tava de boa a internet, rapaziada. Mas não. Foi só começar a gravar, meu parceiro. Começa a lagar tudo, velho. Na moral, mano. Por que esse cara não morreu, hein, mano? Olha aí. Tá tudo bugando os ataques. Na direção errada. Meu Deus do céu, velho. Esse vídeo aqui não é pra dar certo hoje, não, rapaziada. Na moral, mano. Deixa o dislike aí que... Não, deixa o dislike não, mano. Mas... Olha isso, mano. Ah, não, rapaziada. Olha isso, mano. O cara tentando me pegar aqui. Eu correndo. Tudo lagado, cara. Que isso? Não, tá tudo... Olha o cara não para de me seguir, não, né? Não, rapaziada. Hoje, realmente, o dia é pra dar tudo errado, cara. Na moral. O cara não para de me seguir, velho. Não, rapaziada, realmente, hoje a vida não tá boa pra mim, cara. Eu derrotei um cara ali, mas com certeza foi de burning, cara. E, mano, tá tudo lagando aqui, rapaziada. O que que tá acontecendo aqui, meu parceiro? E, além do mais, usando dessa respiração aqui, tá ruimzão, hein, rapaz do céu, velho. Misericórdia. Olha aí, ó. Levei mais um. Levei mais outro ali, ó. Nossa, levei três no momento só. Agora sim, tô no banco aqui. Agora parou de lagar, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Aí tá tranquilo. Parece que agora tá bom, rapaziada. Parece que a internet parou de querer morrer, velho. Tomei um stun aqui do nada, velho. Entendi onde é que veio esse stun. Pelo amor de Deus. Pior que eu tava focado num carinha ali, ó. Mas acabei que eu nem vi, mano. Toma! Ah, tomou um soco sério ali na cara, ali, ó. Tô tentando atacar um cara que não tem nada a ver, mano. Mas esse aqui vai de base, mano. Eu quase que peguei aqui, ó, velho. Nossa, o cara que tá sumindo aqui, meu parceiro. O que que é isso, hein, rapaziada? Cara de thunder aqui. Calma aí, então, filhão. Nossa, eu tô falando que aqui é o combo de... Ah lá, tomei stun de novo, velho. Bateu o cara. Ai, oi, te faz a boa, hein, rapaziada. Nossa, mas agora eu também tô com a vida toda cagada, hein. Agora que eu fui ver. Ai, não, mano. Sobrevivi a pancada do homem e morri, velho. Só tenho mais uma vida agora, velho. Toma. Ai, ganhei. Agora só sobrou carinha de thunder, mano. Essa thunder aí, rapaz, só pra vocês, velho. Complicado, hein, rapaziada. Ganhei. Ai, não sei como eu ganhei, mas tá bom. Tá, rapaziada. Vamos mais uma partidinha aqui, mano. E deu por hoje, rapaziada. Não, é moral. Já passei muita raiva. Agora que as coisas começaram a dar certo. Eu não tava acostumado, rapaziada. Deve ter me acostumado um pouquinho melhor com essa respiração aqui, mano. Antes de começar a gravar o vídeo, tá ligado? Mas, beleza, mano. Bora continuar aqui, rapaziada. É, galera. Essa aqui é a última, mano. Tô no time azul agora. Beleza. Já bora caçar algum vermelhinho aqui pra nós amassar lataria. Rapaziada, sei que eu tô usando alguns ataques que não é de fogo, mano. Mas, não dá não, velho. Só usar ataque de fogo não dá, rapaziada. Realmente, usar só ataque de fogo aqui não dá, velho. Não dá um combo muito bom porque, mano... Porque, enfim... A inteligência começou a lagar de novo. Beleza. A galera pode ter pego aquele cara ali, ó. Mas, enfim, né. Misericórdia, velho. Tá aqui perto da cruz de alguém, foi? É isso. Tudo lagado, mano. Não, rapaziada, na moral, mano. Rapaz, vira membro aí, rapaziada. Tá complicado pagar a internet, mano. Esse cara tá querendo cortar, velho. Eu não quero usar ataque, mano, mano. Nossa, velho. Que ódio, mano. Aí, ó. Eu tô tentando... Nossa, mano. Olha o delique, vai, pra usar o ataque, velho. Nossa, olha isso, velho. Eu uso o ataque, o negócio demora meia hora pra ir, rapaziada. Não, hoje, na moral, rapaziada. Eu não quero usar ataque, mano. Nossa, velho. Vou ficar... Olha lá, peguei o cara, mas não peguei, mano. Olha isso, velho. O cara com a vida toda cagada aqui, toda miada. Mano, eu não consigo pegar o cara, mano. Meu Deus, velho. Qual foi, jogo? Tá me tirando, velho. Não, tá de sacanagem. Parece que só laga na hora que não é pra lagar, mano. O que tá acontecendo hoje, velho? Olha lá. É, galera. Hoje não tá... Não tá... Não tá bom, não, velho. Hoje realmente tá ruim. Mudava pra melhor. Consertei aqui. A dica mudava melhor que já tava bom. A dica mudava pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Misericórdia, menano. Oh, velho. Você não usa o ataque. Esse aqui foi o vídeo. Um ano foi o cúmulo da lagada, né, cara. A internet não quer colaborar com a gente, cara. Tá tudo dando errado nesse vídeo aqui, mano. Rapaz do céu, mano. Que pai, rapaz. É doido, mano. Parece que agora parou de lagar, né, mano. Nossa, mano. Bem quando eu resolvi pvp, o negócio tem que lagar, né, velho. Que sacanagem que é minha pessoa, hein, velho. Ai. Ausaram o bagulho de fogo pra baixo. Aí. Eu até pelo menos não na partida. Bom, rapaziada. Chega, mano. Não chega, rapaziada. Não, hoje não tá bom, não, velho. Hoje tá difícil de pvp, cara. Na moral, velho. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, mano. Acho que acabou sendo mais engraçado do que um vídeo de pvp, mano. Porque, cara, deu tudo errado. Tudo que tinha pra dar errado nesse vídeo, deu errado. E é isso. É nóis.